Música Merca a designar a luna de aprel como período para rindir homenagem e tributo na jazz. Se trata de uma forma de arte americano, mas que há uma exponente de gente na nossa região, meclando a harmonia com o ritmo do Caribe. Assim, se cria um gênero novo, o Latin Jazz. Essa aqui está uma forma distintiva de música que está expressando uma quantidade de emoção. Na Arroba, esse man aqui está observando o Jazz Appreciation Month. Durante a luna de aprel, esse nome é Jazz Appreciation Month, está enfatizando a glória do gênero musical aqui, tanto como tesouro histórico, mas também como tesouro vivo. Está durante a luna aqui, está por me chamar a atenção de um público mais general, na lo que nos chamamos de gerencia aqui, gerencia extraordinária aqui também, mas também a história de jazz. Na Arroba, esse nome é diferente, para algum ano acaba, compositor, percusionista completo e arreglista, Carlos Beslep, está organizando conciertos na luna particular aqui, e amanhã tem algo que está bom para poder contar com ele. Carlos, como você está? A mí está bastante bom, Giovanni. Mas já damos para o convite. Nós, a Canadá, devemos dar um ensaio de uma pessoa que está preparando para um concierto amanhã geração, de um quadro de Jazz Appreciation Month. Contame o que vai acontecer. Bom, amanhã nós vamos celebrar duas celebrações de uma, minha atividade de Jazz Appreciation Month, junto com o Unesco, no Internacional Jazz Day. Eu vou mostrar algumas figuras importantes do escenario de Jazz na Arroba, entre outros, nossa, mira, é pianista atrás, porque não é algo importante, para mostrar de como está presente. De como é de Samson, que não é muito bom, e também está participando de um concierto amanhã. Sim, mas eu vou convidar a Edith, Edith, um pianista de Jazz, que é um pianista de Jazz que está aqui na Arroba, e está dedicando sua vida na Jazz, tocando, então, eu quero que ele está apropriado, para que era novo que não ande no Carlos Bessiap Jazz Expo, com a Unesco Unesco, para dar uma honra para ser um concierto, e para mim viajar com a nossa celebração, para o Internacional Jazz Day. Algo particular também, como eu me pergunti, um vocalista dentro de três grupos, Amy está junto conosco, está tocando com Carlos Bessiap Jazz Express, amanhã, não é? Sim, mas eu vou viajar aqui, para incluir vocalistas também, em cada um grupo, um grupo, não é? Ah, eu sou um instrumentalista, mas tem gente que gosta de cantar também, mas é publicado, nature é gosto. É a actividade que tem um quadro de celebração, de Jazz Appreciation Month, amanhã, já é uma noite, começando a ser torno, para fora, de lá em um concierto no exterior, na região ambiente, de lá em casa e cultura. Não está esperado? Gratis também, não? E gratis. Está gratis, não tem suficiente estudo, mas bem que eu vou mesmo estudo. Ok, não está mais tarde amanhã. Bom, amanhã anoche, além da apresentação, do trio de Carlos Bessiap, apresentam também dois grupos de jovens, e, seguramente, nós temos que apoiar, aqui, na um quadro de nosso futuro, na trada aqui, de Cross Heart Project, e Live Expressions. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,